Foi preciso esperar 16 meses para o Governo apresentar alguma coisa de concreto? Isto é que é a questão que nós temos que fazer. Foram 16 meses de enrolar negociações, de adiar reuniões, para 16 meses depois, com as urgências na situação em que estamos, com os centros de saúde e médicos de família. Chegámos agora a esta situação. Isto é que não se compreende. O que é que mudou? O que é que mudou? Isto é que é a questão. O Ministro da Saúde diz também que a rotatividade é uma opção. A rotatividade na abertura das urgências, qual é a posição do PCP sobre esta rotatividade? Olha, nós alertámos por uma questão, alertámos por uma questão, porque a rotatividade apareceu na base, temos aqui um problema, é preciso encontrar uma medida pontual para permitir que as ordens já não fechem. E o que é que se avançou? Avançou-se com a rotatividade, com o fecho aqui hoje, abre ali amanhã, foi este o caminho. E nós, na altura, alertámos por uma questão que hoje parece ser uma evidência, que é aquilo que hoje é apresentado como pontual, como para responder a um problema concreto, é a ideia e o objetivo e a matriz do Governo para implementar como fosse a regra de funcionamento das urgências. E é isso com o qual nós estamos confrontados. Ora, isso é intolerável, isso não pode ser, porque as urgências dos hospitais, as urgências obstétricas, não se compadecem com o fecha hoje, fecha amanhã, vai ver a internet onde é que está aberto. Ora, isso é intolerável. E nós não aceitamos, e os utentes não aceitam, não podem aceitar, os trabalhadores não podem aceitar, que esse regime foi apresentado como pontual, seja agora o padrão de funcionamento. Não aceitamos isso. Só uma última pergunta sobre a direcção executiva do SNS, foram tendo publicados os estatutos, finalmente, agora, acha que pode resolver alguma questão? Não, olha, eu sinceramente não tenho, vou dizer assim, não tenho defesada nenhuma nisso. Não é por, não tem nada a ver com as pessoas, não tem nada a ver com os estatutos, finalmente foram pelos vistos aprovados, mas não tem a ver com isso. O problema tem a ver com a opção. Ora, qual é a opção do Governo? A opção do Governo, infelizmente, é desmantelar o SNS. É retirar, é retirar serviços, transferir serviços, criar todas as condições para que haja o mínimo de capacidade de resposta possível ao SNS. Ora, e a direcção executiva do SNS? O objetivo que tem é operacionalizar todo esse processo e todo esse objetivo. Ora, isso. Portanto, não tem a ver com pessoas, não tem a ver com estatutos, ou não tem estatutos, é questão menor, tem a ver com uma opção política, desmantelamento do SNS, com o qual nós não concordamos, é errado e também temos a certeza absoluta que o povo e os trabalhadores não concordam. Obrigado. Obrigado. Obrigado.